Opa galera E a gente vai jogar no servidor aqui muito top NortePVP Cadê? Que ele escolhe dele NortePVP.com Posso botar assim pra entrar no servidor Conecte Clica F8 Bota Conecte NortePVP.com Que já vai entrar no servidor na hora Aqui não é f8 Sem bar Deixa eu dar um pouquinho E dizer Como funciona o game Eita Vou botar as minhas configurações seguidas Reparei que eu já vou pro log Tô no log Eu vou pra onde? Aqui Tem modo treino Escolhe High Live Eu tenho NPC Eu vou ter NCP primeiro Ali no canto Aqui ó Vão tá os novos que você pode escolher Ou você pode ser modo mesmo Você pode assim Entendeu? Tô meio ruim de mira Não tô acertando o cara Não tô acertando o cara Não tô acertando o cara É então é isso Aí você vai dar clique com F1 Aí você mata o boneco Aqui ele vai começar Tem como ter aqui não Tem como ter aqui não É eu vou tirar Agora dá corrida Você tem que acertar o cara Enquanto ele estiver comendo Ah mas eu tenho só pistolas Não Tem outras coisas Pra botar os atachos na arma Só clica na letra O Aí ó Aqui já equipa os atachos na arma E silenciador Aqui ó Tá eu chego muito mais né Agora vamos em outra coisa Você pode botar os dois também ó Os três Mas aí fica bem difícil Eu botei o de ti na cabeça Botei o de ti na cabeça Só com um tiro na cabeça. Ixi, errei. Ixi, Sam daqui ele não conta como fosse tiro na cabeça. Aí tem, Sam sai. Cadê? Tá aí. Se tu segurar R, vai aparecer todos os negócios ali, pra entrar na arena, ou criar. Cadê? Segura R, só segura R. Aqui o modo T também tem o modo, aqui, eyeliner, que eu vou testar agora. Aqui, foi o modo soldar com pistola. E vem aqui, ó. Vou botar silenciador aqui. Tem outras armas também, ó. Vou botar em primeira pessoa, sem clicar, ver, testa e clicar em primeira pessoa. Vai botar minhas armas, eu tô... Vou dar o escuro novo para a frente. Ixi, vai botar. E aí É isso Aí o próximo Também tem aqui Neve, você pode colocar neve Provavelmente você já vai entrar com neve Pra tu tirar neve é só tu tirar neve Aqui vai ter dia E noite Pra tu botar jogo de noite ou de dia Esses caras aqui Pra você também dizer no chat ali Vamos ver um prédio, TP Só tu botar barra TP Até o nome do cara vai ter o ID dele Desses números 989783 Vamos ver Aí ele pode aceitar Aí ele aceitou Tá, não tem a pessoa Peraí que eu vou pegar ela aqui 1x1, qual foi pro cara que deu TP Esse É, eu sou muito ruim Então Aqui Aqui é só uma ilha normal, não tem nada de mais Aqui Loja de tatuagem Aqui ó Pode fazer tatuagem Socorro Aqui é salão de beleza E aqui é salão de roupa Loja de roupa Ali você exerce seu personagem Aqui você cria uma arena Aqui é a da pistol Vou entrar aqui ó Aqui é a de pistol Cada tempo tem um mapa diferente Se eu botar FPS Ele tem Aqui ó Ela vai ser ali Tem FPS Ultra, médio, baixo e off O Ultra ele deixa o seu jogo muito mais leve Já deixa mais leve e já aumenta o FPS ali em casa 7x2, baixo e auf 4x3, baixo e off Eu beijo aqui que está fazendo o monte Já foi Olha só, você tem que ver com a pessoa de prisão Tem também uns comandos aqui Aqui você pode pedir de morto Você vem aqui, ó Desde que morreu Ficou do caralho Deixa eu meter Vou tentar matar ele Morri Agora eu vou mostrar outro modo Tem o modo novo GOOMGAMER Você tem que matar duas vezes a pessoa para tocar de arma Depois tem que matar duas vezes a pessoa Esse aqui É o que menos as pessoas jogam Para tu ver não tem nenhum barulho de tiro direito Não tem ninguém jogando Tem exatamente ninguém jogando Nesse modo aqui, então vamos sair E olha, está o personagem como eu falei Aqui Tem arena de rifle Que é só PVP com rifle Eu vou aqui botar os ataques nas minhas armas Letrão, você pega a mão e clica letrão Para puxar, é só pegar a tape e a palmosa em todo lugar É isso mesmo Só um de um É só um de um Uma bateria deletada Dimensão principal Dimensão principal tem mais tempo de truque Primeiramente, nunca fique aqui na praça Na praça é o lugar mais arriscado que você pode montar É, que nem eu acabei de falar Aqui na praça não tem mais gente para ir perigo Para dar TP, eu me aciono Marca o lugar que você quer E clica na outra J Para dar TP Tem também, tem que espanhar um carro Espanhar um carro Um carro, não vou espanhar um motor Ai não, espanhar um carro para ficar melhor Aqui, sabe Espanhar um carro aqui Normal Espanhar um bala Vamos ver aqui Ale aí Ah Começando Ah 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 e você desfile o cara todo você clica ali pra cá que vai estar tudo que você vai passar um carro F4 vai passar um carro tem um jeito aqui que explode deixa eu pegar aqui o carro é isso deve ficar simples pra não ficar mas tem que esperar tempo tem certos carros que só tem se você segurar shift o carro derrubar 4 carros tem um carro que só tem um scroll normal quem joga já tem um scroll normal sem CRP já sabe disso se você não quiser falar no chat se você não quiser falar no chat se você quiser falar no cara que está olha quem é o maluco esse cara ainda está jogando 2,5 horas que esse cara está na city tem várias armas aqui também tem faca e as coisas aqui tem uma coisa que não tem ninguém para testar quando o cara estiver dentro do carro e o cara pedir para sentar dentro do carro dele para você ser amigo você entra no carro segurando F que você vai empurrar o cara para fora do carro aí você pega o carro e foge aí você pega o carro e foge olha um caimão ali vou tentar arrumar alguém vou tentar arrumar alguém vamos ver se esse cara anda é ele é ele o cara lá fica O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, os dois estão... Oh, 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 oh Ah, apagar o carro, só dá DV E apaga o carro Esse cara vai querer deitar no carro Ah, não consigo fugir Olha o cara com jato, mas ele até para Eita ai no carro Ai ai, ruim Eu vou te matar Ah 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 Será que é o que eu digo, né? Ah Não, não é que eu fiz Ah Deixou o carro mais longe dele Já é perfeito Já é uma coisa boa Batei ele Luzer Só acertei peito Ah, não, não Ah Tá, tá, tá Tá, tá, tá Intensão Agora a próxima missão é a gente roubar esse carro desse carro Luzer, tem bastante carro assim Esse carro é muito ruim Carro sabonete Ah Ah, o que é carro sabonete? É carro que atrás não tem como pegar Aqui atrás sem... Caralho Falou Aqui é carro sabonete Não acerta aqui atrás Aqui atrás não acerta Ah Não acerta aqui Pega uma nave Pega uma nave Pega uma nave Certo Um helicóptero também Ah Opa, da tp com o carro Mas a tp ela tá Fazendo Dá tp Clica letra J Mas a tp não Tem que no map marcar de cajota que vai ser feito. É bom fazer isso. Agora aqui tem um jeito muito bom de explodir um carro. Tem que ser um carro que tem a suspensão mais alta. Tem que ser um carro que tem a suspensão mais alta. Tem que ser um carro que tem a suspensão mais alta. Ainda não vai. Tem que ser um carro que tem a suspensão mais alta. Mira. Clica em F7, ó. Vou botar essa mira daqui. Aí você personaliza a cor aqui, ó. Pode puxar aqui, aqui. Tanto faz. Ai, ai. Eu quero... Não gosto dessas... Prefiro a minha normal mesmo. Vou botar a outra aqui pra ver se eu consigo. Opa, aí. Mira aqui. Pronto. Boa tarde, boa noite, bom dia. Oh, não, peraí. Peraí, 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 peraí. Oh, consegue deixar testar uma coisa? Tu? Oi. Consegue deixar eu testar uma coisa em Tu? Peraí que eu vou... Peraí que eu vou spawnar um carro pra testar. Entra no P1. Opa, sou eu de novo, amigo. Tudo bem? Valeu pelo carro. Valeu nada. Ah! Ai! Ai! Ele me web e atropelou. O carro não é difícil de jogar algum jogo. O carro ninguém vai pegar. Ah, não. Mentir, quer ser catar novamente. Tá, o carro ninguém vai pegar mesmo. Tá, só se eu mato ele. Ah, não tô muito lá. Ah, o carro foi escrito. Beleza. Apagar no carro. Tá, vamos sair dessa parte daqui. Vamos pra outro lugar. Rola aí pra mim. Rola aí pra mim. Rola aí pra mim. Dá ele. Dá ele. Sai fora. Vamos aqui. Não quero spawnar o unicóptero. Vai ter que esperar agora um pouquinho. Se tu pular de um lugar muito alto e você morrer, ó. Aí, vai secar. Aí, você tem que spawnar. Aí, você nasce. Tem essa proteção da humanidade. O cara não consegue te matar e tu não consegue matando. Aí, depois que aparece esse personagem todo ali, você consegue atirar. Dá um técnico aqui também, ó. E, na minha opinião, deixa melhor. Tem um efeito aqui energético. Olha uma coisa que eu não queria testar. Um lobby. Você pode botar isso aí. Olha o lobby. Pra botar o lobby lá. Você vem aqui, ó. Roda. Vem aqui. Cada 24 horas, você pode rodar. Você ganha um carro. Ou uma moto. Então, desde agora. Provavelmente, vai ser algo muito... Pra spawnar o que você ganha, você vai digitar a barra, carro. Ou esses comandos podem ser no F8, mas sem... Mas sem... Mas sem barra. Deixa eu vir aqui. Ah, tem que esperar. Tem que ter 346 segundos pra spawnar o autocarro. Não dá. Tem que esperar. Passar vazia? Ah, esse personagem no que não tá aparecendo pra mim. E aí? Ah. Não tá aparecendo pra mim. Eu quero esse carro para mim. Vem carona! Ele não retirou em mim, foi? No carrinho de golfe você consegue ser ruim, cara. Assim eu te mostro para mim. Tem que ser ruim mesmo. Vamos ser grandes amigos. Vai, vai, mata. Matei um já. Olha aquele carro ali. Vai para lá para pegar o carro. Não, não. Vamos lá. Eu vou atrás desse lado. Eu vou bater. Agora eu posso pegar um carro. Vamos aqui. Vamos tocar com ele. Vai, está de novo, parceiro. Vamos ver como é que ele está atestado. Vamos lá. 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 Ah, mano Tá aqui nele lixo Tá, deixa eu ver aqui uma coisa Já tá gravando 24 minutos Meu Deus do céu Nem vi Tá, agora a gente só vai Eu só vou dar só mais um testinho drive Nessa moto aqui, pronto Não, não Não, não Ai, não Já estamos gravando por muito tempo Então Vamos, né Vamos Para o vídeo Esse foi um dos comandos Foi todos que eu consegui fazer Porque eu estou testando várias coisas Então obrigado por assistir Quem gostou deixa o like Sei lá É isso Para finalizar vamos tentar matar alguém Não vai ter ninguém aqui no pé Será só isso mesmo Obrigado por assistir Buh-bye Obrigado.